A polícia civil hoje pela manhã transferiu para o sistema prisional o elemento Alessandro o mesmo atropelou e matou a vítima o jovem ali na Sérgio Ren próximo da Frei Vicente ele provado no que suco atropelou e matou a vítima e a outra vítima está no hospital municipal o elemento hoje pela manhã foi transferido para o sistema prisional para aguardar a decisão do juiz da primeira ou da segunda vara criminal na primeira vara tem o doutor Alexandre Rizzi juiz titulado da primeira vara em Santarém na segunda vara o doutor Romulo Nogueira de Brito o elemento Alex é esse aí que você está acompanhando com a nossa equipe de reportagem que atropelou e matou a vítima e levado para a cadeia pública de Cucurná o jovem que morreu um jovem na flor da mocidade acabou perdendo tão triste a sua vida o jovem Luiz Felipe de Soda de 20 anos de idade e que morreu nos rodados deste veículo dirigido por este irresponsável por outro lado a polícia militar do estado apresentou na polícia civil o elemento Gleidesu Bandeira o mesmo não teve que fazer encheu e a cara de cachaça agrediu a companheira e acabou sendo autuado em flagrante ele quebrou o queixo da companheira ele deu-lhe um soco no olho da companheira e foi trazido para a delegacia da polícia civil aqui ele foi autuado em flagrante na lei Maria da Penha encaminhado para o sistema prisional desta feita ele ficará à disposição do juiz Alexandre Rizzi lá na cadeia pública de cucurna pra você ver como é que tá o diabo da cachaça de 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 cachaça Obrigado.